Carnaval é tempo de diversão e nada melhor do que fazer uma maquiagem colorida, ousada, marcante para arrasar na folia. Convidamos então a maquiadora Carol Demarque para ensinar um make perfeito para essas festas. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Carol. Hoje eu estou aqui de novo no programa Insight para dar para vocês algumas dicas. Carnaval está aí e nada melhor do Carnaval do que uma maquiagem para arrasar. Então trouxe umas novidades, umas super tendências. Vou começar falando que no Carnaval pode tudo, pode misturar, aproveita, é a época que a gente tem para ser feliz, para liberar. Então vou mostrar para vocês um passo a passo bem bonito que vocês podem adequar com o que vocês estiverem em casa também, certo? Então vamos lá. Bom, depois de você preparar bem a pele, com a base, o corretivo, o pó, deixar sua pele bem bonita, dá uma caprichada no blush, que o blush agora está com tudo, os tons estão lindos, blush pêssego, blush laranja. Se você for mais morena, pode usar os tons de bem rosa e roxo, que é uma super tendência agora. Deixa ele bem marcado, que no Carnaval pode, para mostrar que você está bem saúde e bem alegria. Depois que você preparou a pele, já com o blush, a gente vai para o olho. Então você pode fazer um olho com sombra colorida, pode usar aquelas sombras 3D, que são cores bem alegres, pode trabalhar com os tons de neon, que agora estão super em alta para o verão, pode trabalhar com tons bem fortes mesmo, se não tiver sombra com brilho, pode usar uma sombra mais mate, sem problema nenhum. Então você pode fazer o olho básico, com as técnicas que você tiver. Vou fazer um contorno com azul, que é a cor agora que está com tudo aí para o verão, fica super lindo. Então faz o olho, depois você pode finalizar com o lápis, se quiser colocar o lápis preto, se não você pode também colocar um lápis colorido, agora está muito em alta o lápis colorido, e dá uma caprichada no rimeuzinho preto. Depois que você tiver preparado o olho, o que vai dar o tchan mesmo nessa maquiagem, são os acessórios. Eu vou colocar nessa maquiagem os mesmos cílios, então vou, para fazer a aplicação, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar uma colinha, de preferência uma colinha branca, para você que não tem muita experiência, e vou passar na parte de trás dos cílios. Deixa secar um pouquinho, para não ter perigo de você grudar o seu olho, não vai usar super bonder, nada disso, hein? É a colinha própria para os cílios, ok? Deixa secar um pouquinho, por mais ou menos uns 30 segundos, e aí você encosta no olho, e segura durante um tempinho. Então segura as pontinhas, principalmente, para ele grudar bem. De preferência, usa uma colinha à prova d'água, porque você vai dançar a noite toda, para não ter perigo de cair esses cílios, então dá uma seguradinha. Segura bem as pontinhas, se você tiver, eu vou usar um palitinho, mas você pode usar também, é próprio para isso, mas se você não tiver, você pode usar a pinça, qualquer coisinha que você possa apoiar, para esses cílios ficarem bem grudadinhos. E aí quando você abrir, olha o look que lindo, eu usei uns cílios bem coloridos, mas você pode colocar dourado, vermelho, que está super em alta, pena, o que você gostar. Depois que você fizer essa parte dos cílios, se eles estiverem bem bonitos, bem coladinhos, já deu um super tchan, eu vou para uma outra super tendência, agora para o verão, e aí principalmente para o carnaval, que são as pedrinhas. Então você pode usar desde estrelinhas, aquelas estrelinhas pequenininhas, coloridas, você pode usar essas pedrinhas também, que são pedrinhas próprias para maquiagem, até se você não tiver, usa lantejoula, alguma coisa para deixar esse look bem alegre. E aí eu vou usar uma colinha própria para pele, é uma colinha que a gente usa para pálpebra, ela é mais suave do que a colinha de cílios. Se você não tiver, pode usar um fixador de sombra, um fixador de glitter, e aí você colou a pedrinha, vai ficar esse look bem alegre e bem bonito. Bom, aí as pedrinhas eu coloquei nessa maquiagem só de um lado, mas você pode colocar dos dois também, porque de um lado fica bem assimétrico, que também é uma tendência na maquiagem, então você pode colocar de um lado só, prender um cabelo para o lado, por exemplo, para chamar a atenção para aquele lado. Se quiser colocar nos dois, não tem problema, aproveita para brincar, que é carnaval, então se divirta também com a maquiagem. Bom, e agora eu vou falar sobre a boca. E eu vou mostrar hoje para vocês uma boca que eu amo, que é uma boca meio joia, ela é lindíssima, o que você faz? Você passa o batonzinho da cor da sua preferência, eu usei nessa maquiagem um batom bem rosa, que é um rosa bem intenso, super bonito. Depois que você fizer a boca, pode passar o batom normal, eu estou passando com o pincel, mas você passa normal. Aí você pega um pouquinho de gloss, num tom próximo ao do batom, pega bem pouquinho mesmo e aplica na boca toda com batizinhas, deixa aquele pouquinho de gloss. Aí você pega o glitter, eu vou pegar um glitter também rosa pink, você pode fazer com glitter laranja, pode fazer com glitter vermelho, pode fazer com glitter roxo, tem os glitters que são também furtacor, são super lindos. E aí você vai colando com batizinhas no lábio todo, para deixar essa boca bem glamurosa, bem linda, vai ficar uma boca que vai chamar bastante atenção, tá? Todo mundo vai querer beijar sua boca no carnaval, como é que você vai marcar quem te beijar, tá? Então assim, fica bem linda, bem glamurosa. Meus amores, então é isso, olha o look pronto aqui da nossa modelo, para vocês se inspirarem. Espero que vocês tenham aí um carnaval maravilhoso, que vocês curtam muito, aproveitem, mas também com muita responsabilidade, tá? Espero que a gente se veja aqui de novo, um super beijo para você e um carnaval maravilhoso para todos vocês. Tchau! E o ensaio especial carnaval continua. O samba se juntou ao rock no grupo Sambô. O grupo de Ribeirão Preto é famoso por mesclar pandeiro e o tantando samba com os agudos do rock and roll. A cara da diversidade brasileira. Formado por seis integrantes, eles têm feito sucesso por todo o Brasil. E em Brasília, não seria diferente. Recentemente, lançaram aqui na cidade o segundo DVD, Estação Sambô. Trabalho que teve participações especiais de Sidney Magal, Di Ferreiro do NX Zero, Pericles e Tiaguinho, que canta a música Dívida. A taxa é zero, o júri é alto, vamos compensar, ressarcimento, pagamento, vamos negociar. Galera maneiríssima, lá de Ribeirão Preto, terra do chope geladinho, mas hoje em Brasília, vão mostrar muito rock, muito samba, muito samba e muito rock. É isso, né? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Na verdade, a gente pega tudo que a gente gosta, todas as músicas que a gente gosta, desde a nossa infância, tudo que a gente... independente do seu ritmo, do seu estilo, a gente traz pra dentro do grupo pra ser tocado com os instrumentos que a gente tem, que são instrumentos de samba. Então, meu, no repertório você vai achar Rapa, você vai achar Nando Rei, você vai achar Arlindo Cruz, você vai achar Zeca Pagodinho, você vai achar Benito de Paula, você vai achar Led Zeppelin, você vai achar... Bom, então, é uma diversidade o nosso repertório. São coisas que a gente curtiu na nossa infância, que a gente curte até hoje e que muita gente vai curtir daqui pra frente. Então, é isso aí, uma mistura, uma festa. Agora é o seguinte, Brasília deixou de ser a capital do rock pra ser a capital do samba ou dá pra levar todos os ritmos? Não, hoje é o seguinte, hoje Brasília, hoje é a capital do samba, amanhã é a capital do rock. Essa história legal, quem foi que teve a ideia lá em Ribeirão Preto há sete anos atrás, né, de juntar e falar, cara, ali, né, esse fera aqui vem cá. Há sete anos atrás, falou assim, rapaz, eu acho que dá pra gente fazer uns fãs aí e viver do que a gente gosta. Foi sua? É mais ou menos assim, na verdade. A gente já trabalhava com música, né, todos já trabalhavam com música. Alguns já tinham tocado junto com outros em outras bandas, não só de samba, mas principalmente de outros estilos e tal. E naquele momento ali, na verdade, a ideia minha, que eles me apontaram aí, na verdade, foi só a ideia de chamar todo mundo e falar, vamos fazer um som a gente. Mas vamos fazer um som pra gente se divertir, não foi pra fazer uma... É, igual você falou, vamos cair na estrada e ganhar uma grana, não foi isso. Na verdade, foi a gente se reunir, a gente fazer música com descontração, sem compromisso profissional, a princípio. Aí, depois que o negócio se tornou profissional, naturalmente, tá vendo? Me sinto um viajante, solitário no céu, sem poder, a mais linda estrela tocar, apenas aprendendo o que é amor, o que é amar. Agora, essa história aqui, o Sambor, vou caguetar vocês aqui, a galera é o grupo que mais pega mulher no Brasil. Mentira pra caramba. Mentira. É verdade? Como é que é, meu compadre? É verdade? Não, eu sou casado, eu não posso pegar mulher. Isso aí é uma lenda que gira em torno do universo, entendeu? É mito, é mito. Esses grupos que tem, todo mundo é bonitinho, mesmo padrão, os caras falam isso mesmo. Mas aí é o seguinte, as meninas ali fora falaram assim, porra, só tem pinta de modelo no Sambor. Eu acho que... Não, não tem, não tem. Vê lá, longe disso. Longe disso, a gente tá bem tranquilo. A gente só quer subir e fazer o nosso som e, porra, que se a galera gostar do que diz que a gente tá fazendo, já é o suficiente. A gente vai voltar pra casa feliz da vida. Quando foi que vocês, principalmente você, falou assim, cara, eu tô fazendo sucesso e eu tô feliz? Ah, eu acho que esse papo de sucesso, eu acho que o sucesso, cara, é quando a gente toca um som em qualquer lugar aqui, no bar da esquina, em qualquer lugar e daí agrada. Eu acho que foi aí que eu falei, porra, tá legal, tá tipo, agradando. Nosso Samba agrada, então eu tô bem feliz. E se não fosse Sambor, eu faria o que da vida? Esperaria o Sambor aparecer na minha vida. Aê, ó, tá vendo aí? Você já foi filósofo, já deu aula, alguma coisa assim? Não, não, só tô sendo verdadeiro. Tá vendo aí? Gostei. Essa galera do Sambor, sempre com essa humildade, a gente viaja o Brasil inteiro acompanhando vocês. Eu vou sair de foco agora, vou deixar o microfone com vocês e vocês encerram com qualquer música. Eu não tava no script, agora se vira. Quem é bom faz ao vivo. Toma aí. Bora. Fui. Paca de caco, paca de caco, paca de caco. Lá, 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 Deixa, se andam falando sobre nós dois, deixa, pois o que importa é o nosso amor, é fácil falar, quando não se sabe o que é amar, a morte e verdade é da liberdade, E o ensaio de hoje vai ficando por aqui. Não perca o programa SBT Brasília, de segunda a sexta, às 12h30. E o jornal SBT Brasília, logo após o Chaves. Fique com a gente também, durante a semana, em nossas redes sociais. Aproveite bastante o seu carnaval com muita responsabilidade. E eu te espero no próximo sábado. Um super beijo e até lá. Tchau! Pois o que importa é o nosso amor, é fácil falar.